Boa tarde, Vista. Quem é que está mal vencido? O treinador ou o plantel para a estreia do campeonato? Boa tarde. Nenhum nem outros, porque estamos extremamente confiantes naquilo que produzimos até agora, naquilo que foi o nosso trabalho desde o primeiro dia, portanto, a ansiedade não é algo que nos caracteriza, nem nunca caracterizou, portanto, estamos completamente tranquilos, muito confiantes naquilo que tem vindo a ser o nosso trabalho, portanto, ao nível da ansiedade, estamos a zero. Mas para o Vista, vai ser marcantes de jogo, não é só carreira? Sem dúvida. Uma estreia é sempre uma estreia, uma estreia de um percurso que foi feito desde o Campeonato de Portugal, que me orgulha bastante a minha e a minha equipa técnica, logicamente que terá um sabor especial, mas vale o que vale, depois do ar de tapitar, será mais um patamar e temos a dar resposta positiva nesse patamar. O facto de ser uma equipa, desde que está no Rio Nacional, o que está no Rio, acaba de facilitar-se a alguma pressão de cima do Rio Nacional? De todo. O AVS apenas perdeu dois jogadores do seu 11 inicial, reforçou-se bastante bem, inclusive com o renome internacional, que é o caso de Lucas Piazão. Estão mais introsados, têm um processo melhor definido que nós até o momento, portanto, o facto de ser o jogo contra eles não nos beneficia em nada, mas é como digo sempre, nós também temos as nossas armas, estamos a produzir algo em que acreditamos muito, portanto, acredito que vai ser um jogo competitivo, mas o facto de ser contra o AVS não facilita em nada. Este é a primeira convocatória e este primeiro 11 titular é o mais difícil de fazer no campeonato? Logicamente que, mediante aquilo que foi o trabalho dos jogadores, essa é a parte mais difícil para o treinador, porque eles, de facto, tiveram uma prestação fantástica desde o primeiro dia, e essas duas cabeças, logicamente, são duas cabeças positivas, mas que será a situação que mais me vai colocar a pensar neste momento, é o 11 inicial que vamos colocar. O Gustavo tem uma particularidade, que é um jogador extremamente inteligente, tem uma boa formação de base, rapidamente percebeu as ideias que nós pretendíamos enquanto equipa técnica, assimilou-as e tenta reproduzí-las da melhor forma, portanto, estamos completamente tranquilos naquilo que é a utilização do Gustavo. A nível dos jogadores emocionados, o Ulisses e o Chibri, o que estão a utilizar? O único jogador que está indisponível para o jogo é o João Aurelio. Os outros estão já a recuperar na semana? Há jogadores que até a hora de jogo podem recuperar. Não lhe consigo responder a 100% se vão estar no jogo ou não, porque vai ser mesmo até a hora de jogo. Diz-se que os resultados do ano passado com a ABS não fazem jurisprudência para este índice de campeonato primário, para cada forma, o que é que pode aproveitar o conhecimento que tem da equipa, que são dois jogadores no plantar do bolso inicial, onde é que o Nacional pode se ajustar tendo esse conhecimento? Como disse-lhe bem, conhecemos bem o processo do ABS, apesar de ter um treinador novo, manteve muitas das ideias que já eram praticadas no ano passado com a liderança do Jorge Costa, portanto, conhecemos bem a forma de jogar deles e como a identificamos de forma clara e como a conhecemos, logicamente que se torna mais fácil naquilo que é a preparação do jogo e vamos tentar, obviamente, tirar partido disso. O facto de ter 15 jogadores novos, mais um central 16, é desafiante para sair nesta estreia, não está quase no fundo tudo novo? Nós, enquanto equipa técnica, encaramos a nossa profissão e, neste caso, a subida de patamar, a constituição de plantel, todas essas adversidades que temos tido, encaramos sempre como um desafio, como algo positivo, algo que nos desafia, algo que nos tira da zona de conforto. Logicamente que é um desafio difícil, mas ao mesmo tempo é aliciante. Ter que enquadrar 15 jogadores numa equipa, todos nós percebemos claramente que não é fácil, mas isso é um desafio, como disse bem, aliciante e nós estamos preparados para dar resposta, portanto, vamos enquadrá-los da melhor forma, vamos lhes passar aqueles que são os valores do nacional, aquilo que é o ADN nacional e nós, neste primeiro jogo, já pretendemos, logicamente, mostrar dentro de campo aquele que será o nosso ADN durante a época toda, porque viemos à Primeira Liga para nos consolidar, para o nacional voltar a vincar as suas presenças de forma ininterrupta na Primeira Liga e vincar também o ADN e a imagem que o nacional sempre teve naquele que é o patamar mais alto do futebol português. Logicamente que sim, que nós procuramos os três pontos, seja o primeiro minuto do primeiro jogo, é importante e vamos consegui-lo. Obrigado.